Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você caiu de paraquedas nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então pessoal, ontem dia 26 do 3 de 2020 chegou o fim do projeto de desenvolvimento da MIUI 11 Beta China As atualizações estão suspensas por tempo e determinado e quando tiver um retorno já será todo o desenvolvimento da MIUI 12, certo? Então galera, no vídeo de hoje, além de a gente dar um confere no que a gente recebeu aqui de novo nessa última atualização da MIUI 11 Beta China a gente também vai estar fazendo a tradução dela aí para português, né? Para quem não sabe, ela só tem o idioma inglês, o chinês e o mandarim, né? E nesse vídeo a gente também vai estar traduzindo ela totalmente para o idioma português Quem fez essa tradução foi o meu brother Fels, salve Fels, muito obrigado pela ajuda que você sempre dá a gente E eu queria pedir para vocês, principalmente aqueles que vão usufruir dessa tradução que o ajudassem, né? O PayPal dele vai estar aí na descrição do vídeo, galera E você que vai usufruir dessa tradução, por favor, dê uma ajuda, nada mais justo do que a pessoa receber pelo seu trabalho Ele não me cobrou nada, né? Eu que estou aqui me dispondo, né? A pedir a vocês que vão usufruir dessa tradução que o ajudem, né? Para que também possa motivar ele até estar fazendo futuras traduções Até o presente momento, pessoal, a tradução só vai funcionar no Redmi Note 7 Ele não tem todos os aparelhos na mão, né? Para poder traduzir, mas quem sabe no futuro próximo outros aparelhos também possam receber essa tradução Por favor, se você pode, se você está com o coração aberto, o ajude O PayPal está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, galera, a gente vai estar dando um confere aqui nessa nova atualização E ver o que chegou para a gente de novo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na Change Log primeiro E ver o que é que tem de novo aqui para a gente Temos aqui otimização, aumento da estabilidade do sistema E redução da lentidão do sistema Só que, além disso, recebemos uma nova opção aí No modo escuro, né? Que agora a gente consegue estar selecionando os aplicativos que a gente quer que entre no modo escuro Através da opção do modo escuro global, né? Essa opção é disponível somente para os dispositivos que estão baseados no Android 10 Eu vou ativar o modo escuro aqui E aqui abaixo nós temos uma opção aqui de aplicativos individuais Aqui a gente consegue selecionar qual aplicativo que a gente quer que entre no modo escuro Ou seja, se você desmarcar algum aplicativo aqui Ainda que o sistema esteja no modo escuro O aplicativo vai ficar no modo padrão Antigamente a gente só tinha a opção de ativar para todos Você não tinha como selecionar Mas agora a gente tem essa opção aqui de desativar ou ativar em determinados aplicativos De acordo com o que a gente quer usar, certo? Então o que recebemos de novo nessa nova atualização foi isso Novas animações no aplicativo de calendário Tivemos também o novo recurso aí de alerta de emergência para terremotos Que eu já fiz até um vídeo anteriormente E não vale tanto a pena estar mostrando aqui nesse vídeo também Como vocês estão vendo aqui, né? O meu já está todo traduzido, né? Para português E agora, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa tradução Necessário bootload desbloqueado E aqui vamos reiniciar o nosso dispositivo no modo recovery Como sempre, usem o Orange Fox, né? Ele é o recovery mais estável que nós temos aí para todo e qualquer dispositivo E é o que eu sempre recomendo para vocês, certo? Vamos apertar aqui o botão power e volume mais Até o dispositivo reiniciar e entrar aqui no modo recovery, né? Apareceu o logozinho aí Solta o botão power, segura por dois segundos o botão de volume mais Até entrar aqui no Orange Fox A instalação é bem simples, galera Não tem segredo, né? Como eu falei, até o presente momento só serve para o Redmi Note 7 Vamos ver se futuramente, né? Nós conseguimos aí fazer a tradução para outros dispositivos O link para download aí do arquivo de tradução está na descrição do vídeo Vocês vão fazer o download Entrou aqui no Orange Fox Vamos em menu Monte Monta aqui sistema, certo? Volta Vamos em files Vamos selecionar o armazenamento que ela se encontra, né? Se você colocou no cartão de memória Seleciona o cartão de memória No meu caso está na memória interna mesmo Está aqui em downloads E aqui a gente vai localizar o arquivo aí de tradução Como está aqui, ó PTBR, né? Beta chinesa Vamos clicar no arquivo Arrastou para o lado Esperar Flashar aí, certo? Fez o flash Só reiniciar o sistema E aguardar o sistema botar aí, certo? Pronto, galera A ROM aqui já botou Agora a gente vai desbloquear o nosso dispositivo, né? E entrar aqui na tela inicial Entrou aí na tela inicial Vamos em configurações Se não ficar tudo em português já de cara Vocês vão em configurações Vamos aqui em configurações adicionais E aqui vamos em idioma e entrada Aqui em idiomas Já temos aqui Como vocês estão vendo aí, certo? Só selecionar português Se não aparecer logo de cara E já vai estar totalmente traduzido aí Então, galera Mais uma vez Eu peço a vocês aí Que vão usufruir dessa tradução Que ajudem o nosso brother aí Fels Muito obrigado mais uma vez Fels Estamos juntos O que precisar Eu estou aqui, valeu? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo MIUI 12 Já está às portas Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar para gerar o vídeo No mais, estamos juntos Valeu Falou Fui Fui